. Querida galera, aquecimento, deixar o metal mais quente mais rápido. Logicamente esse saxofone, a marca dele eu não vou falar, fica aqui também. Pra não reforçar a marca, mas ele demora muito pra aquecer o metal. Acabou que você aquece mais rápido. Então isso aqui, como se não esquentar o metal, vai melhorar a função. Quando você for afinar, ele já tá com um grau de temperatura bacana, entendeu? Logicamente depois vai esquentar mais, isso vem, depois gera de novo, né? A medida que você vai tocando, você para de tocar. Então é isso mesmo, beleza? Então, sempre faça. Tem um alongamento pras mãos, o pessoal que não tem costume de estar tocando. E tem esse alongamento aqui. Beleza? Vai esquentar um pouco mais do saxofone, ó. Vai esquentar um pouco mais do saxofone, ó. Vai esquentar um pouco mais do saxofone, ó. Então, às vezes é algum vazamentozinho que tem aqui, ó. Às vezes não, ó. A maioria das vezes não é tão grande a mocadura. Tá tocando no saxofone ou porque você ainda está esquentando. A palheta, às vezes, é muito grossa. Então, sempre antes de tocar, pega e aquece pelo menos 40 minutos, 30 minutos antes de tocar. Olha os músicos da igreja aí, ó. Toma vergonha na cara, rapaziada. Ó, vou tomar vergonha na cara, chegar um pouco mais do culto, ficar com esse negócio de finar a guitarra na hora da pregação. Ó, pelo amor de Deus, né, meu amigo? Palhaçada isso, né? Palhaçada isso. Na hora da... Pior que na hora da palata, fica... Tom, tom, tom. E o baterista? Oh, oh, oh. Pior instrumento... Ah, misericórdia. Eu não ia nem falar não, mas já que já tá gravando... Tá gravando ainda? Tá gravando aí. Eu não ia nem falar não. Oh, falta de respeito com o culto. Falta de respeito. Você é a pessoa mais educada, cara. Você vai tocar... Antes de tocar, de vez de chegar antes no culto... Tá gravando de novo? Ah, deu pausa aí. Olha só. Chega antes do culto do abençoado. Ele não fica na hora que o irmão tá cantando lá... Afinando a guitarra, a bateria, o... Trompete do diabo que for lá, não. Pelo amor de Deus. Vai pra salinha lá, sei lá, ó. Lá na rua. Isso aí é chato, pô. É atrapalho o culto, pô. Vai ficar afinando na hora do culto. Lá é coisa feia. Estuda em casa também. Fica estudando na hora do culto, fazendo... Soninho do guitarrilo lá também, não. Ah, maluco. Música Música